Difícil imaginar que um dia essa espécie tão íntima da gente poderia representar risco à nossa saúde. O tambaqui é um dos seis tipos de peixes que podem transmitir a doença de RAF ou urina preta. O peixe funciona como vetor, ou seja, leva a toxina para o humano ao ser ingerido na alimentação. O Comitê Estadual de Sanidade dos Animais Aquáticos, a Câmara Setorial de Aquicultura, a Sagrama, a AGED, a Agerp, a UEMA, a Associação dos Engenheiros de Pesca do Maranhão e demais instituições ligadas ao setor pesqueiro e aquícola do Maranhão, atentos às últimas notícias que envolvendo o consumo de pescado, estão vindo a público esclarecer sobre os casos da síndrome de RAF, também conhecida como doença da urina preta. Até o presente momento, não foram registrados casos da doença no estado do Maranhão. De acordo com pesquisadores, até o momento, os casos da doença de RAF estão associados a peixes pescados em rios, lagos e mar. Mas não tem nenhum caso de peixes criados em cativeiros como esse daqui do seu Jadesi. Seu Jadesi, o senhor cria esses animais há quanto tempo? Há mais de 15 anos, aproximadamente 18 anos que a gente tem peixes aqui. O senhor já está sabendo dessa nova doença que é transmitida através do consumo de peixes? Olha, eu vi alguém com algum comentário, mas nada assim que eu não tenho conhecimento nenhum ainda até o momento, só comentários de algumas pessoas. Seu Jadesi tem um balneário, onde o tambaqui é uma das atrações para visitantes. Se fosse para o consumo, diz ele, também estaria no ponto. É um atrativo que faz parte aqui do nosso trabalho. E eles são alimentados somente com ração, como o senhor está fazendo agora, né? É, somente com ração. Eu não tenho medo nenhum de pegar um peixe. Eu não tenho dúvida que ele está sadio. Estamos monitorando os casos ocorridos em outros estados, com o objetivo de antecipar as ações com maior eficiência em prol da segurança alimentar da população e da cadeia produtiva do pescado. Lembrando, o pescado é proteína animal saudável e uma das mais consumidas em todo o mundo. As entidades que trabalham envolvidas com a cadeia do pescado pedem que a população evite a disseminação de informações falsas.